Em Poliossabor Natural você já conhece e agora é o mês de aniversário e o recadinho especial para o nosso telespectador, quem vai passar é o Zé Carlos. Exatamente Bob, graças ao bom Deus estamos aqui completando 3 anos de atividade em franco crescimento e agradecendo antecipadamente a todos os clientes que nos blindaram durante esses 3 anos, convidando a nos prestigiar novamente adquirindo os 1.382 produtos que dispomos aqui no Emporio Sabor Natural. E o Emporio Sabor Natural vai presentear o nosso telespectador. Exatamente Bob, essa grande parceria que temos com o programa Litoral Atividade, quero presentear todos aqueles clientes que nos prestigiam na TV, que nos dão graça da sua presença aqui no Emporio, dando um belo desconto para aqueles que anunciarem TV no Litoral Atividade. Pronto, então é só você vir para cá. O Emporio Sabor Natural, endereço? Rua Campinas, número 87, Boqueirão, Praia Grande. Telefone? 34914500. E agora você também pode visitar o site? EmporiosaborNatural.com.br Emporio Sabor Natural, o seu armazém da saúde.